Já estamos de volta com a Manhã da Piedade, vamos abrir esse bloco, vamos atualizar você, telespectador, como a gente havia prometido lá no início do programa, sobre a situação nos números da Covid-19 em Minas Gerais. O repórter Paulo Azeredo já tem essa atualização para a gente. Paulo, é com você. Bom, Círia, vamos lá então. São números da Secretaria Estadual de Saúde aqui do nosso estado, que saíram agora há pouco. Até o momento foram 119.394 casos confirmados do coronavírus aqui no nosso estado. Estão em acompanhamento 26.991 casos e 89.795 casos de pessoas que já se recuperaram da doença do Covid-19. Estão confirmados, infelizmente, os 2.608 óbitos e já temos aí 13.291 casos de internação hospitalar na rede pública e privada. Círia? Tá certo. Dados atualizados para você que está em casa e estão nos acompanhando nesta manhã. Paulo, muito obrigada. Até a próxima. Obrigado, Círia. Olha só, agora a gente vai continuar falando sobre essa questão de Covid-19, mas vamos falar de testes. Existem atualmente no mercado, existe uma série de testes disponíveis para diagnóstico da Covid-19. Por isso, surgem várias dúvidas e podem surgir inúmeras a mais quando a gente começa a falar sobre esse assunto. Por exemplo, qual seria o teste mais adequado? Qual a precisão de cada um? Quais são os significados dos termos técnicos utilizados? Por isso, nós convidamos uma médica infectologista para participar conosco hoje aqui do programa e esclarecer aí as nossas dúvidas em relação a este assunto. Bom, e quem participa conosco é a doutora Júlia Caporali. Bem-vinda, doutora. Bom dia. Bom dia, Círia. Bom dia, telespectadores. Pois é, doutora, a gente sempre vê as pessoas com dúvidas aí em relação aos testes, né? Queria que você falasse um pouco para a gente quais são os tipos de testes hoje que nós temos disponíveis no mercado. Ok, então nós temos basicamente três tipos de teste. O primeiro é o teste PCR, que é o padrão ouro para confirmação da infecção pelo novo coronavírus. Ele detecta o material genético do vírus. Depois nós temos os testes sorológicos, que são os testes que detectam os anticorpos que a pessoa faz contra esse vírus. E temos os testes rápidos, em que a maioria são testes sorológicos também, mas a diferença é que eles são feitos com uma gotinha de sangue somente e tem um resultado rapidamente, em 20, 30 minutos. Eles também, eles podem, na verdade, ser sorológicos, então detectar o anticorpo, ou eles podem ser também, podem detectar partículas virais, vir que já existem testes rápidos desse tipo no mercado, sabe? Então basicamente são esses três, PCR, os testes sorológicos convencionais e os testes rápidos. Qual que é a precisão destes testes, doutora? Algum é mais preciso que o outro? Então, antes eu vou só completar que o material que é analisado, a amostra que é analisada em cada um desses tipos, é diferente, né? O PCR, ele é feito a partir da secreção da faringe, então pode ser nasofaringe ou orofaringe, então é inserido um cotonete longo, que a gente chama de suave, pela narina e coleta material na cavidade nasal, normalmente é assim que é feito. Esse é o PCR, ele não é feito no sangue. E os outros dois sorológicos, os testes rápidos, eles são feitos a partir do sangue. O teste que a gente considera confirmatório para diagnóstico da infecção é somente o PCR, porque ele encontra a partícula viral, especificamente o material genético do vírus. Os outros, eles detectam anticorpos, e o problema que nós temos aí é que eles podem ter reação cruzada com outros coronavírus anteriores, que não são causadores de Covid-19, e que, eventualmente, o indivíduo já teve contato no passado. Então, o que a gente chama de pode dar um resultado falso positivo. Ele não é tão preciso, quando ele vem positivo, quanto o PCR. O PCR, sendo positivo, a gente confia que aquilo ali é indicação de infecção. No entanto, positividade no sorológico não é necessariamente indicativo de infecção pelo novo coronavírus. Isso é uma diferença muito importante. Uma outra coisa importante é o tempo de fazer esses exames, tempo em relação aos sintomas. O PCR, que detecta a partícula viral, e também o teste rápido de antígeno, antígeno é um outro nome para a partícula viral, esses dois, eles devem ser feitos entre o terceiro e o sétimo dia de sintoma. Se eles forem feitos antes ou depois disso, eles podem dar negativo, mesmo se tratando de uma pessoa que foi infectada. Então, a pessoa tem que seguir esse tempo aí, entre o terceiro e o sétimo dia, é isso? No caso do PCR, principalmente, vamos simplificar, no caso do PCR, sim. E o outro sorológico, ele deve ser feito somente a partir do oitavo, décimo dia de sintoma, porque antes disso ele também não vai dar positivo, mesmo se tratando de uma pessoa com a infecção pelo novo coronavírus. Então, se os testes são feitos em tempo errado, eles vão te dar um falso negativo, né? Isso é uma questão importante. Mas, voltando à sua pergunta original, qual é mais confiável, não há dúvida que seja PCR, e é o que a gente usa para fazer a confirmação de caso. O outro sorológico, que detecta anticorpos, ele é utilizado com outros fins, com o fim de fazer um inquérito de massa. A gente faz, por exemplo, numa população de profissionais de saúde, para ter uma ideia de como que está o contato daquela população com o vírus. Pode ser feito dentro de uma empresa, pode ser feito principalmente em ambiente de pesquisa, porque a gente ainda não sabe o valor dessa positividade. A gente, por exemplo, não sabe se uma pessoa que desenvolveu o anticorpo, ela está imunizada contra novas infecções pelo mesmo vírus. Isso ainda está em pesquisa, a gente não tem essa resposta. E, finalmente, o sorológico, eles podem, eventualmente, ajudar no raciocínio clínico do médico quando ele tem diante de si um paciente com sintomas, com forte suspeita de COVID-19. No entanto, esse paciente já não está mais na janela, que a gente chama, para realizar o PCR. Ou seja, já tem mais de sete dias que ele tem sintomas e eu preciso tentar fechar o diagnóstico desse paciente. Então, eu não posso fazer o PCR mais, eu vou tentar, pelo menos, usar o sorológico para poder me ajudar na decisão de diagnóstico, porque, lembrando, os quadros podem ser representativos, os quadros podem representar várias outras doenças. Não somente COVID é o único diagnóstico para os quadros respiratórios. Então, o sorológico pode ajudar o médico no raciocínio clínico para fechar o diagnóstico. Tá. Qual que é o significado, doutora, de PCR? PCR significa, nossa, agora deixa eu lembrar aqui, a gente usa muito, é uma reação em cadeia de polimerase. Se não me engano, é exatamente isso. Significa que a gente usa uma enzima, que é uma proteína, que vai encontrar, que vai pegar esse pedaço de material, que não é o DNA. No caso desse vírus, é um RNA. Tá? Então, você tem uma cadeia de RNA do vírus, né, circulando aí na sua cavidade nasal. Essa enzima encontra esse pedaço de RNA e amplia esse pedaço de RNA. Ou seja, ela replica, ela faz várias cópias desse pedaço de RNA e aí o exame detecta esse material genético. Então, é o nome da enzima, digamos assim, que vai possibilitar a detecção desse pequeno material genético. E a partir do momento que a pessoa faz esse exame, no caso do PCR, em quanto tempo sai o resultado? Qual o tempo de demora que a pessoa deve esperar? Isso tá muito variável, assim. Inclusive, de uma semana pra outra, a gente tem laboratórios que modificam esse tempo de espera, né, porque depende da estrutura, das várias etapas da realização do exame de cada laboratório. A gente tem laboratórios que pedem sete dias pro resultado e, eventualmente, liberam resultado antes disso, né? Até hoje não vi mais do que sete dias solicitados, mas muito frequentemente a gente vê resultados saindo em torno de quatro, cinco dias. Parece que essa tá sendo a média, em geral, dos laboratórios, mas realmente é uma coisa que varia. As pessoas conseguem fazer esse teste por meio de convênios médicos ou não, doutora? Só a rede particular mesmo? Na realidade, o PCR atualmente é o único que tá sendo coberto pelas redes dos planos, né, de saúde, mas, em geral, eles só cobrem para pacientes que estão sintomáticos. Então, é necessário que um médico solicite este exame e, após ter avaliado o paciente, visto que o paciente tem sintomas compatíveis com Covid-19, e aí o médico vai solicitar esse exame de PCR e ele vai ser coberto, sim, pelos planos de saúde. Tá, então a pessoa já tem que apresentar algum sintoma e tem que ter um pedido do médico para que o plano aceite fazer esse exame, é isso, né? É isso. Em quais, as farmácias, por exemplo, as farmácias estão autorizadas a fazer esse tipo de exame, doutora? Quais são os locais autorizados? As farmácias não podem fazer o PCR. Elas estão disponibilizando os testes rápidos que podem ser sorológicos, né, detectam anticorpos, então são feitos com uma gotinha de sangue do dedo, por exemplo, e eu vi que tem farmácia também disponibilizando teste rápido de antígeno, ou seja, um teste rápido que detecta a partícula viral. Portanto, pode ser feito entre o terceiro e o sétimo dia de sintoma. O restante só pode ser, né, o teste rápido sorológico só pode ser feito a partir do oitavo dia em geral. Então, são feitos os testes rápidos nas farmácias. O PCR com coleta de suave nasal, ele é feito... Desculpa, só corrigindo. O teste rápido que é feito de antígeno, também é feito com o suave nasal. Ele não é de... Não é com a gota de sangue. Mas, voltando, esse PCR, que é o que a gente considera o exame padrão ouro, que confirma o mais confiável, ele só é feito em laboratórios, não é feito em farmácias. Tá. Agora, há algum preparo para o paciente antes de fazer esses testes em relação à alimentação, higienização? Não, a gente não tem nenhum tipo de preparo, não. A gente só lembra que a pessoa que está com sintomas, né, ela deve evitar sair de casa e se sair para fazer o exame, né, existem as coletas domiciliares, existem as coletas de drive-thru, né, você não sai do seu carro para fazer a coleta, que são preferíveis, né, mas mesmo assim, ao sair de casa, a pessoa deve usar a máscara para evitar a transmissão se eventualmente estiver realmente infectada. Mas não existe nenhuma dieta, nenhum jejum, nenhum produto que não deve ser usado que está contraindicando aí a coleta, não. Nenhum preparo. E esse teste, essa coleta, ela pode ser feita em qualquer momento do dia? Em geral, os laboratórios estão, assim, os laboratórios particulares estão separando a coleta de pessoas com suspeita de COVID-19 das pessoas que estão fazendo os seus testes, as suas coletas para as outras doenças. Então, em geral, os laboratórios reservam horários específicos para a coleta, né, eu sei de laboratórios que estão fazendo a coleta para a COVID-19 somente à tarde, né, e de manhã os outros exames todos são feitos. Então, a pessoa que está interessada em fazer, tem um pedido médico, ela deve ligar para os laboratórios e se informar com relação ao horário. Tá, porque cada laboratório pode ter aí uma prática diferenciada, né? Sim, pequenas diferenças de horário, de dias, eu não sei te informar sobre todos os laboratórios, não. Não, claro, cada um é diferente, então a pessoa deve se informar muito bem antes de agendar esse teste. Doutora, tem uma pergunta de uma telespectadora, a Luísa Mota. Ela quer saber o seguinte, se existe algum tipo de fiscalização dos testes que estão disponíveis hoje no mercado pela Anvisa. Então, a Anvisa soltou recentemente uma nota dizendo que a legislação atual não impede a Anvisa de liberar a comercialização de testes rápidos. Ela disponibiliza no site da Anvisa, disponibiliza todos os testes rápidos que foram avaliados e validados pela Anvisa. Mas ela reforça que existem testes rápidos que estão sendo comercializados e que não foram avaliados pela Anvisa, porque não existe legislação que impeça esse comércio desse tipo de teste. Então, o que eu sugiro, isso é um ponto crítico importante, que reflete a confiabilidade dos exames, a gente não sabe se a Anvisa liberou um teste que não foi validado pela própria Anvisa, existe a possibilidade desse teste não ser confiável. Então, eu sugiro que ou se pergunte numa farmácia se aquele teste, né, que se solicite a comprovação de avaliação pela Anvisa daquele teste específico, porque são vários, é uma lista grande. Então, ou o indivíduo, ele solicita essa comprovação à farmácia ou o indivíduo entra no site da Anvisa e vê a lista de testes que foram validados pela Anvisa. Tá certo. Então, é ótima dica aí para você que tem em casa e pretende fazer esse teste, né? Acesse o site da Anvisa, você joga aí na internet, lá vai ter todas as informações no site, ou então certifique-se antes, né, na farmácia, onde você for fazer esse teste. Doutora Júlia Caporali, muito obrigada por participar conosco, foram ótimos os seus esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Ok, bom dia. Bom dia. Espero que tenha ajudado você aí de casa, você que tem dúvidas em relação aos testes, né, para detectar Covid-19, tem muitas diferenças. E então essa informação por último é importantíssima, viu, gente? Acesse aí o site da Anvisa, procure por essa lista desses testes que são aprovados pelo órgão, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo comercial e eu volto daqui a pouquinho, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre os riscos da automedicação na prevenção da Covid-19. Eu volto já.